Pessoal, tudo bem? Estou aqui com o vereador Joel, aqui no distrito de Selma. Estamos fazendo a visita aqui no PSF, PSF aqui, né? E assim, é uma cobrança que a gente já vem falando, já tem um tempo, o Joel vai fazer indicação, vai falar sobre isso aqui também, né? Só pra vocês terem base, aqui não tem nem um dipirona que poderia estar aqui passando pras pessoas aqui. Então, é o que eu falo, que a gente vem falando. O demanda tem muito, só falta melhorar a oferta. Lembrando que o único distrito de Jaceara, distrito de Selma, infelizmente não tem um PSF adequado. Infelizmente, está na estrutura aqui onde era a escola, né? Olha lá, onde era a escola e está nessa situação aqui. Então, a gente vai falar sobre isso, vai falar da necessidade disso aqui, tá? Que é importante pra que os moradores aqui de Selma tenham esse atendimento aí com uma qualidade melhor. Segue!